Música Quando a equipe de força tática realizava patrulhamento tático no distrito de Entre Rios, município de Novo Ibiratã, foi acionada para uma ocorrência de apropriação e débita de um caminhão Mercedes-Benz modelo 1113. E também de uma ocorrência de estelionato, na qual o proprietário desse caminhão na RUC contratou o motorista para fazer uma viagem até a cidade de Sorriso. E após determinado tempo esse motorista desapareceu. Depois tomou ciência que esse caminhão de sua propriedade estava no distrito de Entre Rios. Checando a situação, constatamos que o possível condutor desse caminhão teria vendido esse caminhão e na verdade trocou por uma caminhonete e mais uma quantia de dinheiro com um morador do distrito. E nessa situação ele acabou desaparecendo. E que o fato tinha acontecido aproximadamente 15 dias atrás. Nessa situação o caminhão está sendo encaminhado para a delegacia de Novo Ibiratã e para que seja lavrado esse boletim de ocorrência e que possamos tomar as devidas providências necessárias aí e para que esse elemento aí que praticou o crime de apropriação e débita e estelionato possa ser localizado e responsabilizado penalmente. Obrigado. Obrigado.